O show vai começar! E... É o jogo aqui que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Depois tem os melhores momentos Com certeza E a análise do jogo final Aonde isso, gente? Aonde? No S.V.C. no S.V.C. Ó, S.V.C., hein? No S.V.C. no S.V.C. Aqui, hein? Ligadinho com a gente No S.V.C. no S.V.C. O S.V.C. no S.V.C. O S.V.C. no S.V.C. O S.V.C. vem chegando Na marcação lana, sobrou Gael, vem limpando no tapinha GOOOOOOOL Batista O S.V.C A continuação lana, sobrou igual no marcador. Ganhou o Bê Caetano, botou na frente! Gol! Tá na rede e é a bomba a mão. Vem na bola, vem no domínio, na pancada, no desvio! Gol! Tá na rede! É no domínio. Vem com ela, Bernardo, na virada, Gael! Explodindo o Davi, na sobra, Samuel! Gol! Gol! Tá na rede e é do Graja! Autorizado o Zidu. Acho o passe na canhota com o Samuel. Em vez de cair no nascimento na frente, a bola vem passando por um mundo, vem sem tiro de meta. Autorizado o Teteu! Defendeu o João! Na feira volta o Teteu de longe. Tiro de meta, Marcado! Vem na bola, vem Teteu! Na finta no chute, cruzando! E espalma o João, escanteio! Gael na marcação, botou na frente e vem limpando. Vem Gael na bola, na pancada! Tiro de meta, marcado! Responde no Lama, vem afastando o perigo. Na frente do Vida, ali o Enzo Conde. Na proteção, no giro, na finta, deu tapa na frente, ganhou o Zidu. Vem ajeitando. Acho o passe na frente, chega o Lama na marcação, vem sobrando o Guia. Na proteção, faz a finta no chute do Samuel. Ah, vem na bola ali o Lama, vem na virada com o Enzo Conde. No domínio, vem aqui na marcação, Enzo na finta, na proteção, bota na frente o Enzo, na corrida, evita uma série de jogo. Vem limpando o Guia, comete a falta. Falta marcada que favorece a equipe do Barra Mansa. Autorizado, o B. Rodrigues manda na área, faz a defesa, Joaquim. Faz o lançamento, fica no B. Unto. Didu deu tapinha na frente, Bernardo ganha pelo meio. Tá vindo pra jogo, vem afastando ali o Guia, vem na proteção, vem tentando o B. Rodrigues, chega ali, afastando o perigo do jeito que dava o Davi. Tá vendo, sobra vendo, bate abaixo no Kik, sobra ali atrás Guilherme. Faz o lançamento na frente, que ficou muito forte. Aí! Faz o lançamento, esconde no B. Rodrigues, vem carregando, tira do primeiro. Vem B. Rodrigues com a bola, levantou a cabeça, acha a marcação, vem no chute, ficou, sobrou no Gui, no chute cruzado, chega Davi primeiro. Vem Gui na bola, solta atrás, B. Rodrigues. dinheiro tá vivo, vem na sobra, vem sobrando aqui atrás. Aí, Jidu na proteção, faz a defesa ali o João Guilherme. Aí na bola, Jidu. Aí na sobra, vem o Rodrigues. Ganhou, caitamos pra fora! Vem no chute, Gael tenta a proteção, sobrou Samuel no chute! Vem no chute! Vem para o jogo, não domina o Caetano. A desafinta deu-lhe a canetinha, vem limpando o Caetano. Já faz o lançamento na frente, vem Gael lá, teteu, vem na sobra, no chute! Defesa! Do João Guilherme! Lançamento na frente, Gael na proteção, tentou o giro, deu o Botelho Davi. Já vê se o Brana aqui atrás, com o Jidu. Vem carregando pela direita, na corrida, a bola sai, é lateral. Guilherme pra fazer a defesa. Já fez a quebrada na frente, vem ganhando ali o Lana. Vem Gael na disputa, evitou a saída de jogo, Lana por baixo, no bate-se-bate, vem na disputa Gael. Faz a cobracilho Bento, Lana vem na virada, ele conhece o Conde. Bota na frente, na corrida, chegou ali o Guida no bote, sobrou Samuel, vem carregando no chute, explode no Lana. Vem na bola, vem com a Lana, devolve ele no Bento, corta pelo meio, chegou Samuel dando o bate, vencendo a lateral novamente para o Barra Mansa. Faltando sete minutinhos para o final de jogo. Vem com a bola, Samuel faz o lançamento, ele ligue. Vem no domínio, Bernardo, ganhou o Jidu, nessa hora vem ganhando, Teteu, botou na frente, vem na correria, Teteu na canhota, vem limpando no chute, cruzando. Vem com a bola aqui, corta pelo meio, vencendo para o jogo, botou na frente, corta pelo meio, ele Pedro Rocha, deu o bote, Samuel no chute, explodiu no Dabi, voltou no Samuel, vem tentando, passa a bola, passou, encaixa o Joaquim. Vem na quebra, vem passando, vem o domínio ali o Jidu. Manda na área o Jidu, tentou ali no cabeceio, vem na sobra, tenta Samuel, botou na frente, vem carregou ali no contra-ataque, ali o lança o Conde, botou na disputa, a bola vem saindo, tirou de meta, tá, caído o sentindo ali, o Teteu. Tá vendo a virada de jogo aqui com o Pedro Rocha, bota na frente, vai no domínio, mais gingada, na sobra, a Jidu ganhou, Gael pressiona, vem com a bola, Pedro Rocha fez a finta, vem ganhando no chute cruzado, chega Samuel! Espanteio marcado para o Barra Norte. Estamos aqui com o Becaetano, o craque da equipe do Barra Mansa, jogou muito hoje, fez golaço, fale para o tio, o que você está jogando de hoje, Bê? Eu achei o jogo bom, bom o meu primeiro gol, claro, agradecer também a minha família, a torcida, todo mundo da minha família, e que eu continuo fazendo mais gols, mais assistência. Hoje, infelizmente, a vitória não vem, mas o próximo jogo tem vitória? Vai ter vitória. O mais golação do Becaetano, fechou? Fechou. Você quer mandar um beijo para alguém? Beijo para minha irmã, beijo para todo mundo, na minha família, e ele bebe para a minha tia, beijo. Ai, meu beijo. É isso, mano! Está batendo para mim! Chega aí, Joaquim, hoje agarrando muito, fazendo defesa sem pênalti, tirando várias bolas. Fala aí, Butinho, o que você achou do jogo de hoje, Joaquim? Eu achei bom, eu agarrei três pênaltis em seguida, a galera pulou em cima de mim, a torcida achou muito bom, e vamos continuar assim. Próximo jogo tem vitória, então? Sim. Pode ser o Joaquim fechando o gol de novo? Sim. Para o meu pai, para a minha mãe, para a minha família. É, Joaquim, bate aí. Muito frio. Chega aí, Teteu, fez golaço hoje, fala para o tio, quem está achando o jogão? Eu gostei muito bem, a gente não ganhou, porque a gente tomou de virada, porque eles estavam batendo muito, a gente desistiu, e a gente tomou de virada. Eu gostei muito, muito bom. No próximo jogo tem vitória, então? Tem gol do Teteu? Sim. Vai mandar beijo para alguém, Teteu? Eu quero mandar um beijo para o meu pai, para a minha mãe. Isso aí, Teteu, bate aí. Vai, Rafinha. Sou eu, sou eu, sou eu. Chega aí, Rafinha. Fala para o tio, o que você achou do jogão de hoje? É muito bom, mas só que na próxima tem vitória, a gente não presta atenção no jogo, por isso que a gente fez isso. Então, próximo jogo tem vitória? Sim. Com o gol do Rafinha? Sim. Quer mandar beijo para alguém, Rafinha? Com a minha família. Vai, Rafinha? É eu, Flávia. Fala muito, valeu. Oi? Chega aí, Samuel. Fala aí para o tio, o que você achou do jogão de hoje, Samuel? Bom. Hoje a vitória veio, fez dois golaços, garantindo a vitória. Próximo jogo tem mais vitória, então? Tem. Com mais golaços do Samuel? Sim. Vai sair o retiro aqui, então, o próximo jogo? Sim. Fechou? Fechou. Você lá manda beijo para alguém, Samuel? Foi do NG. Aí, Samuel. Jogou muito, valeu. Foi muito bom, a gente ganhou a vitória para a gente ficar e foi muito bom. Próximo jogo tem mais vitória, então? Sim. Didu jogando muito de novo? Sim. Posso cobrar? Pode. Vai ter gol? Vai. Quantos gols, então? Dois. Vou cobrar, hein? Fechou? Sim. Quer parabéns para alguém, Didu? Para a minha família. Isso aí, bate aí, bate aí. Valeu. Chega aí, Gael. Abriu o placar hoje. Jogou muito. Eu falo para o tio. O que você achou do jogão de hoje, Gael? Muito bom, né? Difícil. Mas a gente conseguiu sair para a vitória, né? A gente conseguiu ficar para o mata-mata. A gente merece ter ganhado, mas a outra equipe também jogou bem. Próximo jogo tem mais vitória, então? O mais gol do Gael? A manobitrou, quem é, Gael? Está a minha família inteira. Está aí, Gael. Valeu, muito, valeu. Sim. E vamos para o nosso chão do intervalo. E você que está aí, não sai e veja quem faz o nosso canal crescer cada vez mais. Aproveita, se inscreve e deixa o like, isso ajuda demais. E vamos para o nosso patrocinador oficial, Amor Investimentos. É um escritório de assessoria focado em clientes de alta renda e empresa. É credenciada na XP Investimentos, focando em um atendimento excelente para seus investidores. Entre em contato pelo site, que está na sua tela. O seu patrimônio merece a nossa expertise. E agora vamos agradecer nossos apoiadores. O mais bom centro de ginástica artística em Campo Grande. Localizado na estrada do Mendanha, do número 976. Próximo ao workshop, de frente para o clube dos aliados. Aula para crianças a partir de um ano e meio. Até os adultos vêm experimentar o mundo de um novo ângulo. Entre em contato pelo Instagram, arroba as ginásticas. Ou pelo celular, 2119931222279. Vemos também a Madri Pérola, que é uma corretora de seguros em geral. Com o melhor atendimento e melhor preço. Entre em contato, 21197002. 9370 ou pelo Instagram, arroba Madri Pérola. Corretora, conheço o Dom Diego Colégio. Mais novo e de melhor ensino na zona oeste do Rio. E com o preço que cabe no seu bolso. Ele fica próximo ao centro de Santa Cruz. Entre em contato, 21978909955. Se for pelo Instagram, que está na sua tela. E claro, vamos conhecer nossos parceiros. A Artitura é a mais completa empresa. Pra você organizar sua viagem de uma forma rápida. E prática e com o melhor preço. Então entre em contato, 2199182732. Ou pelo Instagram, arroba Arte Ponto. Eee, ponto turismo, Roma Estúdio Leandro. Onde você pode fazer a sua gravação com a melhor qualidade. Com preço, camarada. Mais informações pelo contato. 21965474928. Ou pelo Instagram, arroba Arroba Estúdio Leandro. Bem, Underline Oficial. Eu sou inseguro, eu sou imprudente. Consultorera, todos os tipos de seguro em um só lugar. Entre em contato, 21992343788. Ou pelo Instagram, arroba Prudente Consultoria. E temos também nossa distribuidora. Oficial Atopos com Samba. Onde você pode personalizar o seu produto com a melhor qualidade. Entre em contato, 21985264100. Pelo Instagram, arroba Fotos do Samba Derline. E temos pacotes especiais para você eternizar. O lance do seu filho e um super DVD. E claro, feche seu pacote com a melhor e mais completa transmissão. Onde você terá seu evento no canal que mais cresce no Brasil. E pra fechar, você pode nos ajudar. Na nossa cobertura carnavalesca. Assinando e sendo membro. Folia por apenas 1,99 por mês. Ou ajudando no Pix que está na sua tela. Olá! 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 Olá!